Música Quem gosta de salgado vai passar a amar depois de ver essa esfirra quentinha sendo cortada. Queijo derretendo, fumacinha saindo, ai ai. A receita foi aprimorada pela dona Heloísa e o marido. São mais de 40 anos trabalhando com salgados. Vamos assim, aperfeiçoando a massa, os recheios, com a ajuda até dos clientes. E hoje nós tornamos essa tradição em Goiânia. É tanta coisa maravilhosa, fresquinha na estufa que explica o sucesso do negócio. Coxinha, empada, disco, enroladinho de salsicha, de queijo, pastel italiano. Até quem vem de outros estados, quando chega em Goiânia, dá uma passadinha aqui. Eu não sei explicar, mas acho que o carinho, acho que já é um panificador aqui de tradição aqui de Goiânia, né? Então, toda vez que eu estou aqui em Goiânia, eu tento vir aqui para experimentar esse salgado aqui. Salgado bom é lucro certo. O cliente sempre volta, cada um com sua preferência. Eu gosto de passar por aqui porque aqui, esse esfirra quente é tradicional aqui em Goiânia, né? E o lanche aqui é maravilhoso. Ele é o único aqui no centro. Sempre que eu passo por aqui, eu venho aqui comer um disquinho. A lanchonete está há 35 anos na Rua 4, no centro. Acabou se transformando num ponto turístico. Por meses são vendidos mais de 10 mil salgados, entre os preferidos, a esfirra e o enroladinho de queijo. Mas tem outros também que são uma verdadeira refeição, como este americano aqui, que acabou de sair do forno e que eu vou ter o prazer de experimentar. Nós acabamos de comer esfirra americano e olha o que a Dona Elô trouxe. Dona Elô, a senhora fez questão que eu experimente o enroladinho. Por que motivo? Ah, pra você ver o tanto que ele é delicioso. O queijinho aqui acabou de sair do forno também. É, vai estar ótimo. Puxando. Ai, que delícia, gente. Eu que não gosto de comer, hein? Vamos lá, cortar mais esse. Além dos ingredientes comuns, tem um especial. O segredo de tantos anos se mantendo no mercado. Olha, além do recheio, né? Os preparativos, a salsinha, a cebolinha, é o amor que a gente tem. Eu acho que o amor faz tudo, fica tudo gostoso, tudo lindo. Há 23 anos, esse café, também no centro de Goiânia, faz sucesso, com salgados mais gourmetizados. Vindem tanto que no final da tarde o estoque já tinha praticamente acabado. Aí a Angélica contou pra gente quais fazem mais sucesso. A gente tenta trazer o diferente, né? Então hoje a gente tem o pastel de carne seca com banana, que é uma mistura muito boa, né? Temos tortinhas de frango num formato diferente, temos quiches, né? Que você não vê comum aqui no centro esse tipo de salgado. Então a gente traz um salgado mais gourmet, vamos dizer assim, mais gourmetizado, né? Que atrai, todo mundo gosta de comer bem, né? E come com os olhos também, porque são muito bonitos. Os preços ecléticos atraem muitos clientes, principalmente na hora do lanche. O segredo pra quem quer entrar nesse ramo é a inovação e a qualidade. A gente sempre tá buscando novidade, sempre tá buscando reciclar, a gente ouve o que o cliente quer, né? Ah, eu queria tanto experimentar isso, depois a gente vai atrás, a gente busca. Eu acho que isso que atrai mais o cliente, o nosso cliente, que eu digo. Ele sempre vem aqui, ele vai buscar alguma coisa, ah, o que vocês estão inventando hoje, né? Então essa coisa de você sempre tá buscando coisas novas, é o nosso diferencial. Se você pensa em montar uma lanchonete e entender com lanchos, é essencial que você tenha dois pilares pra sustentar esse negócio com uma vitalidade tão grande dessa tradição. O primeiro deles é a qualidade do produto. Então tenha excelentes produtos e preze muito pela qualidade no seu atendimento. O seu cliente é a sua maior joia. E aí E aí Tchau, tchau.